E por falar em Jair Bolsonaro, ele visitou a Vila Triaca e recebeu convite para participar da Feira Agro Brasília em maio. Então, e aí o senhor fez uma promessa, se elegesse, o senhor viria na Feira de novo, tá? Então, compromete em maio, 17 de maio, 21 de maio, tá? E na inauguração da Vinícius também, em 2023. Então, olha só, em 2018, ele prometeu que se eleito fosse, ele visitaria a Feira. E essa promessa ele fez lá na Feira. Aí, por dois anos consecutivos, a Feira não foi realizada presencialmente em função da pandemia. Porque daí, acho que só 2019, 2021 não aconteceu, 2020 ainda teve a virtual, 2021 não aconteceu de jeito nenhum. Agora, 2022 já é o último ano desse mandato. Então, e nós estamos crendo que a Agro Brasília vai acontecer. Então, o presidente agora, ele tem que cumprir essa promessa, é nesta edição. E lá em 2018, o presidente, naquela época, ele era presidenciável, né? Era um pré-candidato. Ele esteve no estúdio do Sucesso no Campo e concedeu a entrevista pra nós. Bom, nós estamos com privilégio, aqui com toda a honra, recebendo o deputado Jair Bolsonaro no estúdio do Sucesso no Campo, aqui na Agro Brasília, deputado, boa tarde. E vivendo momentos sempre bastante conturbados, você como deputado e também presidenciável, acompanhando as coisas do campo. Como que é o seu ponto de vista em relação a essa discussão nesta semana com a lei dos defensivos? Olha, hoje em dia, quem decide o uso defensivo é a Anvisa. O projeto passa também a responsabilidade para o Ministério da Agricultura. No que, dependendo de mim, ficaria apenas no Ministério da Agricultura. Nós devemos facilitar a vida do homem do campo. E a responsabilidade total, no meu entender, ao Ministério da Agricultura, nessa questão dos defensivos, bem como lá na frente, né? Essa questão bastante complexa da indústria da multagem junto ao produtor rural. E quando fala de deixar essa responsabilidade com o Ministério da Agricultura, é bom também que esclareça que isso aí não é para deixar passar a mão na cabeça, não. É para que a responsabilidade fique ali e agilize o processo. Afinal de contas, seria totalmente responsável pelo produto final que nós venhamos a produzir. Eu falo nós, que eu já me enquadro aqui como homem do campo, como já fui bem lá atrás, né? É isso aí. Então, ao invés de você dividir a responsabilidade, fica num só, no caso, Ministério da Agricultura. Nós temos aqui assunto para falar com o deputado por muitos instantes, mas ele está sendo solicitado ali de fora, está lotado. Então, nós agradecemos a sua participação aqui conosco. Nós registramos esta visita. E sempre que nós tivermos oportunidades, estaremos buscando a sua posição em relação às coisas do agro. É uma satisfação estar aqui, né? Primeiro, demos graças a Deus pelo nosso alimento. Em segundo lugar, aos produtores rurais. Muito obrigado. Obrigado. E aí